Agora para para refletir. Não fiques a olhar para o teto. Não leem algumas consoantes? Logo não as escrevam. Com o acordo, as joias não ficam mais baratas, mas ficam mais leves sem um acento. Os antirrugas não deixam de existir e até têm mais uma letra. Não precisamos de ser o super-homem. Há um bico de papagaio. Mas não chega para ficarmos com bicos de papagaio. Está na hora de uma auto-educação e não vale a pena fazer um 31. Somos perfeccionistas ou perfeccionistas? A questão é que o somos. Prezamos a correção, por isso vamos cooperar. Precisa de um tira dúvidas? Consulta as obras de referência da Porto Editora.